O Rio de Janeiro vai bater no meio do mar O Rio de Janeiro vai bater no meio do mar A maior parte do mar Não acabam a conversem no meio do mar No meio do mar Não saí lá do mar pro riacho do navio O Rio de Janeiro vai bater no meio do mar O Rio de Janeiro vai bater no meio do mar Outra mão. Outra mão. Outra mão. Outra mão. Outra mão.